Meu coração falta uma peça Por falar em peça você sempre atuou bem Meu coração falta uma peça Nessa sua peça eu fiz papel de refém Essa dona é bagaceira Coração puro mas a mente é maluqueira Disposição é o que não falta a noite inteira Por fora é miga mas por dentro é traiçoeira Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando um love Não se liga pra ela, ela sempre tá no corre Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando um love Não se liga pra ela, ela sempre tá no corre Eu te liguei mais de mil vezes procurando um love Marquei contigo as dez e meia mas saiu as nove De novo foi lost Eu me julgava sábio, caí na armadilha quando provei dos teus lábios Enquanto ela me beija Eu sinto um gosto forte de cigarro com cerveja Me deixa instigado, depois trata com frieza Foi tipo checkmate onde eu fui pego de surpresa Então deixa eu jogar Pra ver que ela quer treta Eu só jogo pra ganhar Tiro de escopeta Cumprido que vim me acertar Quer me fazer de bobo Quer pegar o troféu Sem ter terminado o jogo Aqui não, aqui não Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando um love Não se ligo pra ela Ela sempre tá no core Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando um love Não se ligo pra ela Ela sempre tá no core O povo mirou na cabeça e acertou o coração Tentei sair ileso, mas a mina é confusão Cada beijo é um golpe, mão pro alto, tô no chão Só por hoje, uma noite Não fica comigo só pelo prazer Amanhã eu prometo que eu vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três, não te esqueci Que era outra vez Por falar em peça Você sempre atuou bem Só mais uma vez Meu coração falta uma peça Nessa sua peça Eu fiz papel de refém Essa dona é bagaceira Coração puro, mas a mente é maluqueira Disposição é que não falta a noite inteira Por fora é miga, mas por dentro é traiçoeira Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra Eu tô procurando um love Não se ligo pra ela Ela sempre tá no core Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra Eu tô procurando um love Não se ligo pra ela Ela sempre tá no core Aqui não, aqui não Aqui não, aqui não Aqui não, aqui não Hungria, hip hop, loucas louco Aqui não Aqui não, aqui não Transcrição e Legendas Pedro Negri